No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre um jogador que pode estar saindo do Grêmio e um jogador que tem a lesão agravada. Vamos falar então sobre eles, mas antes, cruzada. Sena Sportbet, a parceira aqui do canal, a Casa de Apostas, confiável, que tem saques ilimitados, que dobra o seu depósito no seu primeiro depósito, né? Tu vai colocar entre 20 a 500 reais e vai dobrar o valor e além disso tudo, tu vai estar sendo aí sorteado, se tu só te cadastrar, cadastrou na cena, tu já vai estar sendo aí, vai estar participando do sorteio de uma camisa oficial do Grêmio. Então irmão, não perde tempo, vai na cena, te cadastra, o link está aqui no comentário fixado, também tem o carry code aqui na tela. Fechou? Espero que vocês deem essa força, te cadastrem na cena que é confiável e a parceiraça aqui do canal. Tamo junto? Bora lá então, cruzada. Seguinte, vamos começar pela notícia que não é tão surpreendente, né? André Henrique, que estava lesionado, estava se recuperando de uma lesão e sofreu uma nova lesão e vai desfocar o Grêmio aí pelos próximos meses. Praticamente não vai jogar nessa temporada, né? A contusão dele é a mesma do Diego Costa. Cara, olha que azar, irmão. Ele teve a mesma lesão que o Diego Costa. Só para vocês terem uma ideia. É uma lesão de grau 3C no músculo reto femoral da coxa esquerda e já iniciou o tratamento de fisioterapia. André Henrique, centroavante, que não jogou essa temporada, eu acho que, pelo menos, eu acho que não jogou nenhum jogo. Jogou foi no início, no gauchão, enfim. Não teve como jogar e não vai jogar mais. Esse ano, esquece o André Henrique. Praticamente esquece. Então, mais do que nunca, o Grêmio precisa de reforço para centroavante. E a informação é de que o Grêmio vai ter reforço para centroavante. E vai ser dois. Um para a reserva e um para disputar a titularidade com o Diego Costa. Por este motivo. E o outro motivo do Grêmio ter aumentado o número de reforço, que antes era só dois e agora são quatro, é que precisa de um mais um centroavante e precisa também de um ponta direita. Porque o Pavon, segundo um jornalista, que é bem conceituado, o Hernán Castillo, o Pavon estaria de saída do Grêmio para a Europa. Já tem diversas propostas, muitas ligações e ele já está vendo o seu destino. Então, Pavon pode estar saindo e para este lugar o Grêmio busca um centroavante. Gente, cara, de coração, de coração, não esperava que o Pavon fosse sair tão cedo. Mas só que do jeito que está, a relação dele ali com a comissão técnica, parece que ele está... Não sei, cara. Alguma coisa não está batendo. Porque ele é substituído, ele joga a camisa no chão, ele fica bravo. E o porquê que ele está sendo substituído do nada, sendo que ele é o dos que mais entrega, né? Ou que pode entregar. Pavon está de saída, André Henrique lesionado. O Grêmio, então, busca um meia, dois centroavantes e agora um ponta direito. O jogador pelos lados, ali um atacante pelos lados, para jogar no ataque. Então, o Grêmio vai com força total buscando jogadores ofensivos, que é o que mais precisamos para o decorrer da temporada. A janela abre dia 10, então todos os reforços que chegarem até lá, só podem jogar a partir do dia 10. Beleza? Por nada, deixa o teu like no vídeo. Se inscreveu no canal? Se inscreve, então. Ativa o sininho. E comenta. Quem tu traria para o lugar do Pavon? E quais dois centroavantes vocês trariam? E qual meia vocês trariam aí para ser reserva do Cristaldo? Será que o Vina? E agora? Comenta aí embaixo. Tamo junto. Abraço. Ah, cadastra na cena, tá? Cadastrou? Já está participando do sorteio. Tamo junto. Valeu. Fui.